Tava no baile da Marconi e tinha uma pá de gente Tava no baile do Elipa e tinha uma pá de gente Fui parar na 17 e tinha uma pá de gente De repente apareceu uma novinha na minha frente Oi, de repente apareceu uma novinha na minha frente Eu tava bolado e ela tava contente Eu tava bolado e ela tava contente Tava neurótico, tá ligado? Neurótica, mente ela senta de frente Vem quicando pra gente A bunda dela tá potente Tá alegre e toda sorridente Neurótica, mente ela senta de frente Vem quicando pra gente A bunda dela tá potente Tá alegre e toda sorridente Tava no baile da Marconi e tinha uma pá de gente Tava no baile do Elipa e tinha uma pá de gente Fui parar na 17 e tinha uma pá de gente De repente apareceu uma novinha na minha frente Oi, de repente apareceu uma novinha na minha frente Eu tava bolado e ela tava contente Eu tava bolado e ela tava contente Tava neurótico, tá ligado? Neurótica, mente ela senta de frente Vem quicando pra gente A bunda dela tá potente Tá alegre e toda sorridente Neurótica, mente ela senta de frente Vem quicando pra gente A bunda dela tá potente Tá alegre e toda sorridente Aê, funkiano tube Falou que ia lançar Lançou mesmo, hein? Tchau Tchau Tchau